O teu jugo é suave e o teu fardo é leve, é leve Descanso, encontro em ti, pois o teu fardo é leve, é leve O teu escudo aguento e sem a benção, seu filho O teu escudo aguento e sem a benção, seu filho Amada fora eu posso dizer do que sim